Koshigaraki mostrando ser um personagem ainda mais complexo com a explicação sobre suas personalidades Mirio, Neijiri e Tamaki tomam a iniciativa para conduzir a luta até que Deku possa chegar E ao revelar todo o passado do Big 3, Hori Koshi coloca Tamaki como o personagem mais forte do trio Despertando finalmente seu verdadeiro poder Yo Geekies, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 362 de Boku no Hero Sim pessoal, rapaz, que capítulo foi esse? O Hori Koshi realmente degrigolou ali para prejudicar o Bakugou Que caraca velho, eu não sei nem o que reagir aqui para poder comentar sobre esse capítulo Então se você já sabe né, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal Ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano E compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem coisas bem interessantes Para a gente falar aqui sobre Boku no Hero ainda Vamos lá né, o capítulo começa com o Tamaki pensando ali em vários personagens Que sempre incentivaram ele Ele está pensando ali no Fetch, Kirishima, Tetsu Testo e também ali no Mirio E ele se concentra e consegue criar um grande disparo Chamando-o de Vest Híbrido Plasma Cannon Chamando ele de um canhão híbrido de plasma É algo realmente focado em todas as comidas e tudo que ele pôde comer Durante todo esse tempo, criando um poder extremamente massivo E a gente pode observar que é uma das maiores técnicas especiais de toda a série Você pode ver ali o raio tracejado ali no céu Que sai realmente da base da Way e atravessa grandes lugares Cara, pode ser realmente medir em quilômetros de distância Isso que foi colocado durante ali o capítulo E a gente pode até mesmo ver casas logo abaixo Várias casas ali logo abaixo da direção do raio A gente consegue até mesmo ver o quão longe a base da Way está realmente do Japão E como a gente consegue entender que a batalha está acontecendo no oceano Mas mesmo isso não foi o suficiente para criar alguma espécie de dano no Tomura Alpha Man E ele diz ali, ele acaba perguntando para o Tamaki Se ele realmente acha que o All Might morreria por um ataque assim Se ele acredita realmente que o All Might seria afetado por um ataque desse jeito Quando tudo parecia então perdido Bakugou se levanta Mas o Genish tenta segurar ele Só que o Bakugou está diferente Ele está estranho Ele caminha ali de uma forma diferente Ele começa a se mover incrivelmente rápido E Shigaraki não consegue mais acompanhar os movimentos do personagem Suas pupilas tem os efeitos de explosões cluster Que é ali esse contexto da individualidade do Shigaraki E ele começa a se mover cada vez mais rápido O narrador então começa a explicar algo ali que ainda não havia se desenvolvido na individualidade do personagem E diz que cluster tem um efeito secundário de permitir que ele produza explosões de todas as partes do seu corpo O que faz um buta sentido Já que nós suamos de todos os lugares Já que nós suamos de todas as áreas do nosso corpo E basicamente o Bakugou finalmente despertou o total potencial da sua individualidade Então enquanto ele está lutando Bakugou começa a pensar consigo mesmo De que ele ainda pode acompanhar o Deku De que ele ainda pode acompanhar ali os poderes do protagonista E aí o Horikoshi começa a dar uns pontinhos Começa a conectar algumas coisas Que a gente já estava teorizando há algum tempo Porque o All for One não entende Por que ele está se sentindo desconfortável O All for One controlando o corpo ali do Shigaraki Ele meio que está se sentindo desconfortável Por lutar ali contra o Shigaraki E ele pensa Caraca, por que eu estou me sentindo assim Sendo que esse garoto não é um portador do One for All Por que eu estou me sentindo desconfortável Sendo que o Bakugou não é um portador ali do One for All Mas é aí que ele se lembra do segundo usuário Do segundo portador do One for All E é aí que ele percebe que ele não pode vacilar com o Bakugou Porque se ele continuar vacilando O corpo do Shigaraki vai ser dizimado E é aí que ele decide partir para o ataque total Que ele precisa acabar com o corpo do Bakugou Bakugou então nesse momento Virado de puta cabeça É transitado para um espaço em branco De frente para uma aura fantasma Espírito do All Might As coisas começam a ficar meio estranhas aqui né Porque o Bakugou começa a enxergar O mesmo espírito que habita ali os vestígios Onde o Deku se encontra com os demais usuários do One for All E na qual o All Might não pode se manifestar E o Bakugou imediatamente entende o que está acontecendo E revela que seu único arrependimento Era poder conseguir um autógrafo do All Might Que ele assinasse o seu cartão ali Mediante as figurinhas que ele trocava com o Deku Quando ele era criança Aqui né minha gente Aqui está mais claro do que água vinda do rio Está muito claro aqui De que a teoria de que o Bakugou É descendente do segundo portador Para mim foi quase confirmado né Não tem nada ali do filme Rise of Hero Do segundo filme do Boku no Hero Na qual o Bakugou pega ali o One for All Divide o One for All com o Deku Não, não tem nada disso É outro contexto É outra ligação Porque pra mim Fica bem claro que o Bakugou Está acessando este lugar Porque somente ali Sendo descendente de alguém Com o poder do One for All Ele poderia estar ali E ele está tendo um contato Nos vestígios Ele está tendo um contato com o All Might Nos vestígios Esse contato com o One for All O personagem vendo a aura do All Might Que somente o Deku pode ver dentro dos vestígios Só tem uma explicação Só tem um conceito Que ele também carrega os poderes Em seu gene do One for All Isso explica muitas coisas Isso explica muitos contextos relacionados ao Bakugou Do porquê que a sua individualidade Ela é tão forte Ao mesmo tempo de conseguir bater de frente Até agora com o Deku Em tudo aquilo que ele já apresentou E até mesmo conseguindo bater de frente Com os poderes de meio a meio Do próprio Todoroki Na forma como ele consegue realmente Utilizar as suas individualidades Então pra mim Está ficando bem claro De que o Bakugou É descendente sim Do segundo portador E isso mostraria Isso revelaria pra nós Um conceito muito interessante Do porquê Que a individualidade do Bakugou Ela é tão roubada Então nós vemos o Bakugou Sorrindo Brincando ali com a aura do All Might Sobre ele assinar o seu cartão de colecionador Mas logo abaixo Vemos um coração sendo transpassado Vemos então uma página incrível De cinco heróis Enfrentando o Shigaraki de uma vez E naquela página Você consegue observar Aquela sensação de silêncio total Sabe quando chega naquele momento Do anime Em que não toca trilha sonora Nem nada Sabe? Não toca trilha sonora Não tem barulho de pássaro Não tem barulho de nada Simplesmente é uma página estática E tá tudo quieto Essa é a página Esse é o momento Na qual a gente consegue Observar este silêncio total Por cima Vemos Tamaki Tentando acertar o Shigaraki Mas ele não consegue Nejiri vem pela lateral Mas também ela é barrada Mirko por sinal Acaba vindo por cima Acertando uma voadora Contudo na cabeça do Shigaraki Mirko vem por baixo Pelo chão Se tornando intangível Para não ser transpassado Pelo golpe do Shigaraki E então Vemos o Bakugou Bakugou que estava prestes A acertar o Shigaraki A queima roupa Mas seu golpe De alguma forma Foi movido para o lado De algum jeito O Bakugou acabou Errando ali O golpe Coisa que o personagem Não é muito acostumado A fazer Seu equipamento Está voando Para trás E quando percebemos Shigaraki Havia conseguido Atravessar Sua peculiaridade De dedos E mãos Bem no meio Do peito Do Bakugou Bakugou então Sai rolando E quica Uma vez Quica Duas vezes Enquanto Genish Corre Desesperado Em sua direção Mas Quando ele Chega perto Do personagem Ele Acaba Entrando em choque Vemos então Notícias Fora da barreira De que Alguma coisa estranha Está acontecendo No Japão Há um aumento Repentino Ali Na temperatura Do país Os civis Estão confusos Então Vemos um painel Dos pais Do Bakugou Que estão Completamente Apreensivos Alguma coisa Está acontecendo Com o Japão E não é algo Natural Mas sim Controlado Pelo All for One All for One Tomura Ou até mesmo Ali o All for One Que está lutando Contra o Endeavor All for One Então pergunta Por que Eles achavam Que tinha Alguma chance De vencer Aquela guerra Os heróis Estão todos Chocados Além da crença Eles não conseguem Acreditar No que Estavam vendo Genish Está em choque Observando O corpo Do Bakugou A sua frente Ele tenta Chegar perto Do personagem Mas Ele não consegue Sua mão Não consegue Avançar Monoma Está Completamente Paralisado Mirko Lamenta Aquilo Que ela Está Vendo Enquanto Mirio Continua Seguindo Em frente Tentando Parar O Shigaraki De alguma Forma Então Vemos Aizua Correndo Na direção Do Bakugou Mas Já é Tarde Demais Já é Tarde Demais Para que Alguém Possa Fazer Qualquer Coisa Para Lhe Ajudar E Então O coração Do Bakugou Para E ele Cai Morto No chão E Então Observamos A Última Página Que é Uma Página Dupla Inacreditável Que Realmente Para Os Fãs Do Bakugou É De Partir O Coração A Sangre No Rosto Do Personagem E Por Todo O Seu Corpo E A Gente Pode Observar Quase Como Se Um Buraco Um Pouco Abaixo Ali No Seu Peito E Basicamente Ele Carrega Também A gente Consegue Ver O Cartão Do All Might Jogado Ali No Chão Perto Do Seu Rosto Aonde Há Sangue Por Tudo Quanto É Lado Então A gente Tem A Confirmação De Que Em Todas As Batalhas Em Todas As Lutas Em Que Ele Estava Lutando Durante Todo Esse Momento Ele Estava Carregando Esse Cartão Do All Might E Assim O Minna